Um grande incêndio durante a noite na ilha de Panteleria, na Sicília, sul da Itália, e que está sob controle, provocou a retirada de dezenas de turistas da ilha. Embora graças à intervenção dos bombeiros, que também chegaram de outras localidades, não houve danos nas casas. De acordo com os bombeiros, ainda há alguns pequenos focos em que as equipes e dois aviões estão trabalhando, mas o incêndio está controlado depois de várias horas.